Três, dois, um, vai! Laguna dos meus sonhos por ti, choro Nós não temos escola, nós não temos estrada E a guarda do coronel Francisco França, que temos aqui, é só São a nossa esperança pra acabar com essa pobreza E eu peço igual Todo mundo tem que ser igual Há seus postos no Itaparica E logo Há seus postos no Itaparica Há seus postos no Itaparica